Oi, bora lá para uma receita maravilhosa de um bolo gostoso, super fácil de fazer, que é o bolo de abóbora e coco. E para essa receita nós vamos usar 4 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de açúcar. Primeiro vamos bater esses 3 ingredientes, até que ele fica assim tipo um creminho esbranquiçado. Depois de bater bem, agora vamos acrescentar 1 xícara e meia de coco ralado. Uma colher ou espato vai mexendo devagar para misturar o coco. Em seguida agora vamos colocar 1 xícara de purê de abóbora. Inclusive esse purêzinho de abóbora é a primeira etapa para estar fazendo esse bolo, porque faz o purêzinho e deixa lá reservado para depois estar usando ele. E depois de acrescentar o purê de abóbora, vai mexendo bem. E vai acrescentando aos poucos 1 xícara de leite. E agora vamos usar o trigo. Vai usar 3 xícaras de trigo, vai colocando aos poucos e pode estar batendo na batedeira. E a massa do bolo já está quase pronta, ficou uns pedacinhos de abóbora, mas não tem problema. E antes da gente colocar o fermento, a gente vai untar a forma. E o forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Eu vou untar a forma apenas com manteiga e o trigo. E agora é a hora de colocar o fermento e vamos usar 2 colheres de sopa de fermento. Mexa devagar e agora é a hora de colocar na forma. Prontinho, a massa já na forma. E agora levar para o forno que já está pré-aquecido. E deixar lá aproximadamente uns 35 minutinhos. E o bolo já prontinho. Poderia colocar numa forma um pouco menorzinho, mas tudo bem. Importante é o sabor, né? Tem esses furinhos aqui porque foi do garfo que eu estava furando para ver se estava já no ponto. E olha só como que ficou. Não ficou assim os cortes muito bonitos, né? Mas o importante é o sabor, né? Tem esses branquinhos que é o coco. Para você que gosta de abóbora, você vai amar o bolo. Ficou muito macio. Não ficou aquele bolo seco, esfarelento? Ideal para aquele lanchinho da tarde. Super recomendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.